Como é que é família? Saudações a todos. Sejam bem-vindos aqui à página oficial da Revista Nós na Banda. Seja no Facebook, Instagram, YouTube ou, quiçá, nos estados dos nossos seguidores. Nós que estamos aqui na barbearia Wizado, localizada no Centro Comercial Millennium. Primeiro andar, loja 118 e, na verdade, vamos começar uma nova temporada, vamos começar uma fase nova na gravação de entrevistas aqui neste local, que também poderão ser eventualmente realizadas em outros locais, até porque estamos em fase de preparação da nossa sala, nossa sala de entrevistas. Então, enquanto isto não acontece, nós vamos, com alguma regularidade, estar aqui nesta barbearia, lindíssima. E o Stelby, depois, vai-vos passar aqui algumas imagens do espaço, dos barbeiros e dos cortes, até porque o nosso convidado também aproveitou aqui para cortar de graça, atenção, mas depois a fatura vai chegar. Então, sejam todos bem-vindos aqui à nossa conversa. E hoje temos como convidado um jovem da cidade de Luban. Por sinal, nasceu na província do Bié, viveu algum tempo no Quando Cubango, vem para a província da Uila por motivos de estudo e ficou por aqui por muito tempo. Mais do que nós, ele mesmo pode apresentar-se e vamos conversar então com o professor Elavoco. Prof, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Sim, senhora. Eu acredito que sim. Nós já nos conhecemos há um bom tempo, né? Em 2017? Dezasseis, né? Dezasseis, dezessete. Dezessete, já. Na altura, era também o início da tua jornada na internet, não é? Na verdade, comecei um pouquinho antes, só nos conhecemos muito tarde, porque atuamos em públicos diferentes. Claro que agora, assim, mesclou tudo, ficou tudo junto, mas já comecei antes disso e então talvez nos conhecemos na ocasião do evento. Eu quando conheci o prof, não sei se é exatamente a nomenclatura, se eu vou considerar, mas era conselheiro matrimonial, é isso? Olha, eu não gosto muito dos rótulos, porque os rótulos fazem uma sedimentação, não só contra as especialidades, não é? Não sou contra as pessoas que trabalham para um público específico, ou então trabalham com um assunto em específico, mas um grande problema nos rótulos é que limitam a pessoa, é que fazem com que a pessoa não se desenvolva, não se supere, não insista fazendo o mesmo, mesmo quando não dá resultado. Então, eu, como alguém que gosta de lidar com o pensamento, então resolvi nadar em várias praias e, de lá para cá, nunca me afoguei. A mulher com quem davas os conselhos naquela altura é a mesma de hoje? É a mesma, e assim, depois, por conta da especificidade deste assunto, falar de famílias é um assunto muito delicado, faz com que você tenha que expor a sua. Porque, claro, vamos ter que dar uma de hipócrita, não é? Falar da família dos outros sem ter que expor a sua. Só que a exposição familiar é muito perigosa, porque deixa os outros membros da família... Uma posição vulnerável. Uma posição vulnerável. E não, 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 as minhas filhas têm que ter o direito de serem elas, independentemente deste laço paternal, não é? Então, elas têm que ser, têm que ter a liberdade, então, e a minha esposa não fala, não fala ao público, é pelo contrário, ela é completamente o contrário de mim. Então, vi ao público com ela, as pessoas confundiam, pensavam que ela também era conselheira, então, enfim, preferi colocá-las nos bastidores. Então, hoje por hoje, eu sou uma pessoa pública, mas não tenho uma vida pessoal pública. Isso ainda consigo conservar, tanto que as pessoas não têm a mínima ideia, espero que por esse vídeo não façam essa pesquisa, não têm a mínima ideia de quem é, que é ela, né? Tanto, muitos até não acham que eu sou casado, então, isso aqui é uma preservação que até agora eu consegui fazer. Mas é porque, é para prevenir essa vulnerabilidade mesmo, conforme já disse. Sim, senhora, e aproveitando aqui essa deixa, não é? Já que começamos nessas questões, como é que olhar, por exemplo, para este movimento de conselheiros amorosos, e essa coisa toda que existe hoje em Angola, parece uma coisa, parece que todo mundo hoje tem uma opinião sobre relacionamento, sobre casamento. Olha, Paulo, sobre relacionamento não é só ter opinião, é necessário ter experiência. E hoje estou a ver muitos conselheiros matrimoniais que são solteiros, mas calma aí, para você ser conselheiro matrimonial tem que ser casado. E não tem que ser casado, só casado, tem que ter experiência, e não tem que ter só experiência, tem que ter experiências más, experiências boas, para que o seu somatório redunde em sabedoria, instrutiva. E quando, e eu sempre fui modesto quando falava sobre essas questões, do tipo, eu não mandava que as pessoas olhassem para mim como fórmula, como modelo, porque o que funciona para mim pode não funcionar para ti. Então, relacionamentos não existem receitas, e é por isso que eu desisti mesmo, né? Larguei, porque inventasse muito. É claro que é um nicho que dá muito dinheiro. Olha, acredite-se em poder, se eu fosse uma pessoa incoerente, eu continuaria, porque isso dá dinheiro. As minhas palestras mais cheias foram quando eu falei sobre relacionamento, sobre o namoro, o casamento, porque as pessoas têm muito interesse. Mas eu não gosto de mentir as pessoas, eu não gosto de mentir. Está a dizer que naquela altura mentia, ou as razões pelas quais, na altura, era conselheiro amoroso, se assim podemos considerar, embora não goste de ser rotulado. Não se justificam, os fundamentos não se justificam hoje. Paulo, deixa eu trazer um exemplo muito interessante. Jesus era muito acompanhado pelos milagres. Os milagres atraem as pessoas. As pessoas estão interessadas em... Bom, se te aconteceu um milagre, então eu quero saber quem te operou. E também eu quero. E relacionamento é um assunto que tem a ver com todo mundo. E se aparece alguém e diz, olha, segredos para que tenha um relacionamento saudável, um relacionamento de sucesso. É um tópico interessante. Entretanto, não é verdade que... Olha, deixa eu já que eu diga, eu vou ser muito sincero contigo. Nada do que eu fale, nada mesmo, e eu tenho que ser coerente com isso, nada do que eu fale pode tornar o seu relacionamento saudável, eficaz, de sucesso. Porque, mais uma vez digo, o que funciona comigo pode não funcionar contigo. Então, não existem regras, não existem sete passos, sete caminhos, segredos de... É isso aqui é falatório. Entretanto, rende, mais uma vez digo, as pessoas estão interessadas a pagar o preço que for necessário para afluir esses eventos. Entretanto, eu não gosto de ser coerente, eu tenho que falar daquilo que eu vivo, tenho que falar daquilo que eu experimento, daquilo que eu vivencio. Então, fui desistindo, fui largando, porque não só porque estava ser rotulado, como também é cansativo, né? E depois... Depois tem de ser um bom exemplo da sociedade. Exatamente, é cansativo. Não pode falhar. Não pode falhar, não pode, sei lá. Se o professor é lá, vou mandar uma mensagem para uma menina, a menina vai perguntar. E se não, então, o professor que fala sobre relacionamento. E depois eu não sou, eu sou muito vertical, sou muito sincero, né? Uma das polêmicas a respeito de mim, perguntaram-me se eu já me apaixonei por uma aluna, e eu disse que sim, e do tipo, aquilo escandalizou, como assim um conselheiro? Calma aí, se somos casados não existe um botão que se aperta, então, desativa o desapaixonômetro, né? Vamos chamar aqui. Mas, antes, não é que eu esteja abrindo uma carta branca para que nós tenhamos relacionamento de qualquer forma, mas é necessário. A demanda é muito grande, né? Por exemplo, tem um casal brasileiro, não vou citar aqui o nome para não fazer publicidade, nem ter que incorrer a manchar no malheiro, a um casal brasileiro que, vamos lá, eles falam sobre relacionamento, falam sobre família, mas não têm filhos. Não é que aqueles que não têm filhos não podem falar sobre filhos, mas é assim, uma coisa é ter conhecimento sobre filhos, sobre criação de filhos, outra coisa é tê-los e viver no dia a dia. É o mais famoso, é o professor mais famoso de Angola. Claro que sim. Olhar para os números. Claro, vamos olhar para os números. E pela relevância em si, relevância social. Eu fui ao bengu agora, semana passada, eu encontrei sala cheia, sem mais gente para sentar. Muita gente estava de pé e outros tiveram que voltar para casa. Mas, calma aí, eu não vivo no bengu. Por que que um professor da Willa, e atenção, um detalhe, não estando a residir em Luanda, como é que um professor da Willa vai ao bengu e tem uma sala abarrotada no evento em que não foi, assim, viralmente publicado ou publicitado? Isso aqui é sobre números. Não, eu até quero fugir disso, porque se calhar falamos numa outra ocasião, porque é um assunto que gera muito debate, mas estávamos exatamente a falar da pressão social que é a do bem, de vocês terem se assumido com as personalidades que são. E eu queria voltar no assunto em que tocou. Que tipo de consequências é que teve quando assumiu que já chegou a estar apaixonado por uma luna? Consequências do tipo, chamaram-me de pedófilo, chamaram-me de engombide, fizeram memes a respeito. Mas isso tudo é porque? É porque já há uma nutrição de algumas reservas em torno de mim. Como eu disse, por conta da minha verticalidade, por conta da minha forma direta de ser e fazer as coisas, isso dá algumas dores de cotovelos. Então, algumas pessoas têm agendas para não perder a oportunidade para polemizar-me, para poder brincar com o meu nome. Isso é isso. Isso aqui é bem normal. E como é que se gera isso na família, por exemplo? Exatamente. E vamos voltar à sua pergunta inicial. Por que eu retirei a família disso? Para que a família seja uma espécie de uma reserva, porque eu já sou exposto. Então, viver isso com a família é muito mais pesado. Porque as crianças depois sofrem bullying, a esposa é visada, enfim. Porque depois não é só o professor Ilavoko, é toda a estrutura em torno. Porque se eu, professor Ilavoko, por exemplo, se você for às minhas redes sociais, eu não posto sobre ninguém. Eu tenho filhas. mas vá lá na redes sociais se tem uma fotografia, se quer. Não tem. Todas as fotografias da minha esposa, eu apaguei. Não é porque eu me dissociei, não. É porque eu lhe retirei de cena para que eu guarde essa reserva que eu tenho, não é? Para que o embate seja como uma espécie de para-choque. O embate não seja tão forte ao ponto de... Mas ela também veio e ouve. Veio e ouve. Como é que foi chegar em casa? Eu até lhe aconselho. E ter o pé dentro de casa? Sabendo que... Eu lhe aconselho, filha, não vai ler mais. Quem te mandou? Ele às vezes diz, olha, olha o que falaram de ti. Eu, se há coisas... Há certos comentários que eu me poupo. Por uma questão de sanidade mental, eu me poupo em ACDE. Porque eu já posso imaginar que falaram, do tipo... Eu posso aqui presumir que, por exemplo, quando ouvirem alguém, olha o professor lá, o avô que acidentou. Quá, que, 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 bem feito, anda muito. Então, isso aqui afeta diretamente as pessoas ligadas a mim, não é? Em tempos, até, estava, estava numa reunião familiar, que chamaram a atenção nisso. Eu disse, é inevitável, já é tarde me chamar a atenção sobre isso. É tarde, já é tarde. Entretanto, como é que se gera? Com bastante inteligência emocional, porque eu não só estudo sobre inteligência emocional, como ensino sobre inteligência emocional. E mais, mais do que estudar, ensinar, eu vivo um exercício diário de inteligência emocional, porque viver, passar por calúnias, é muito difícil. Passe por acusações, porque as acusações são verdadeiras ou falsas. Agora, calúnias, já de antemão, já é uma acusação falsa. E, às vezes, você vai ter... Porque você não tem como ir para todo mundo e dizer, olha, o que estão a dizer de mim não é verdade. Não aconteceu bem assim, não sei o quê. Você tem que engolir. Só inteligência emocional. Exato. E, pronto, e falar sobre o professor Elavoco é também falar sobre posicionamento. Certo. Não é? Eu não sei se estou errado, mas o professor Elavoco também já foi confundido. Sei que o termo mais correto é este, não é? Mas eu acredito que não seja. Já foi confundido como revu. O professor Elavoco é revu. Tem algum problema com as mães velhas lá depois? Há uma diferença entre revolução e revolta. Eu sou revolucionário. Porque os revus... Vou trazer aqui um ensaio muito interessante. Os revus do nosso país são, no fundo, revoltados. A revolta muitas vezes faz-se com frustração, com desespero, sem ter que medir a forma, sem ter que fazer, medir a linguagem, sem ter que medir as vias. Mas os revolucionários, a revolução faz-se com verdade. Traz-se à luz aquilo que é o lógico, aquilo que é o... Por isso que, se você reparou, eu não sou alvo de quando faço uma intervenção social, seja por texto, por voz, por vídeo, seja qualquer forma. Ninguém vem ao público me contrariar. Por que o que eu estou a dizer? É verdade. E exatamente assim. E há uma separação entre o erro e o errado. Uma coisa é a pessoa, é a prática, outra coisa é a pessoa que praticou. Uma coisa é o crime, outra coisa é o criminoso. E a nossa abordagem, a abordagem do revoltado, ele não separa o crime do criminoso. E muitas vezes temos que ter esse cuidado de separar essas coisas. Talvez numa outra ocasião vamos falar um pouquinho mais ativamente disso. Mas, se com revu quer dizer revoltado, eu, a minha revolta é interna. Eu me revolto internamente, não exteriorize revolta. Exteriorize a revolução. Revolução. O que é revolução? É trazer a verdade ao de cima do tipo sobre a necessidade premente de nós termos que mudar o curso das coisas. Isso é possível. O que é revolução? É despertar as pessoas a uma prática que não se fazia. O que é revolução? É trazer abordagens que façam com que as pessoas pensem. Porque parte do princípio de que qualquer prática, seja ela boa ou má, é resultante da revolução do pensamento. Ok. E o que eu faço? Eu trago revolução de pensamento. Se o que eu estou a falar impactar a pessoa de tal modo que seu pensamento seja mudado, aí aconteceu a revolução. Porque o pensamento é o ponto inicial da prática, do comportamento. Porque o resultado do pensamento é o comportamento. Então, se revu for revoltado assim, a pequeno modo, não, não sou. Agora, se revu, com revu quer dizer revolucionário, claro que eu sou. E todo mundo devia ser. Todo mundo não devia se confortar com as injustiças. Todo mundo não devia se adequar com o curso que, muitas vezes, o nosso país toma. Todo mundo devia ser. E, aliás, a revolução é até espiritual. Isso está na Bíblia. Mateus capítulo 5. Num dos versículos diz, Bem-aventurados os que têm sede de justiça. Hoje, não. Nós estamos diante de uma igreja morna, de uma igreja que não age, de uma igreja que não se revolta, não reclama. Os pastores são coniventes, os líderes, os membros. Então, não há mais essa diferenciação. Então, toda pessoa intelectual que se preza devia ser revolucionário. Colonial. É assim que nós nos vemos, nos livramos dos 500 anos de escravidão. Foi por conta da revolução. E a revolução tem níveis de intervenção. Intervenção social, intervenção política. E aí, talvez, onde querias me levar. A minha intervenção não é política. E, se for política, não é política partidária. Minha revolução é a nível da intervenção social. Dizer que os... Pala lá. Os caminhos de ferro de Moçame, dos comboios do CFM, são sujos. Isso é fato. Não estou a trazer. Presunção. Porque eu viajo pelo comboio. Ok. E dizer que as carruagens cheiram fezes. Dizer que a viagem dura 13 horas e não tem água. O comboio dos caminhos de ferro não tem água. Isso é ser revu. E que o excreto vai para o meu ambiente. Então, isso é ser revu. Não, isso é trazer a verdade de cima. E mais, por incrível que pareça, ninguém fala disso. Porque todo mundo pensa que se falar... Mas, calma aí. Quem gosta de viajar num comboio, a centímetros da porta da casa de banho, onde alguém está a fazer cocô? E não vamos ter que suavizar os termos. Alguém está a fazer cocô. E não tem água para meter na pia, porque o comboio não tem água. E quando eu survo, vou a ribalta dizer, olha, pessoal, precisamos ter cuidado. Porque isso é básico, isso é higiene. É uma questão de saúde pública. Se isso é ser revu, então eu sou. Estou aqui atentamente a ouvir o prof. Vamos continuar na senda do posicionamento. Embora não faça revolução partidária ou num outro setor da nossa vida que não é exatamente a sua área de atuação, mas pessoas como vocês, que acabam sendo fazedores de opinião, têm de ter, não sei se têm de ter, caso seja uma obrigação, um posicionamento em relação a determinados fatos sociais. Não sei se é precisamente a sua ausência de redes sociais nos últimos tempos, mas eu notei uma certa isenção do professor Ila Voco e de outras figuras da nossa província em relação ao assunto gangsta. E a minha pergunta vai ser direta. Como é que eu olho para o gangsta? Como revu ou como revoltado? Essa pergunta é difícil, mas eu vou responder lá. Mas eu não quero trazer o fruto sem raízes. Vou ter que voltar um pouquinho para então ser exaustivo na minha abordagem. Antes de falar do gangsta, temos que olhar para... Vou insistir na sua pergunta do posicionamento. Se há uma obrigação moral de nós termos que fazer posicionamentos, a minha resposta é sim e não, dependendo das especificidades. Tanto é que eu achei muito infantil a resposta do Jeriço em Israel. É do Jeriço? Que diz que eu sou cantor e cantor canta. Exato. Está bom. Isso é do tipo... Eu gosto de dar exemplo do barco. Se um dos navegantes cometer um erro e o barco tiver a afundar, não vai importar quem é culpado ou quem tem razão. O barco vai afundar e todos vão morrer. Ok. Chega um momento em que aquelas pessoas têm maior influência, não é? São momentos específicos. Momentos sociais que são específicos que demandam a intervenção daqueles que têm influência. isso é válido. Isso é válido para publicidade, é válido para comerciais, que, claro, vai nas publicidades. É válido para campanhas, campanhas sociais, por exemplo. Vamos vacinar. Bem, usam quem? Pessoas influentes. Usam artistas. Vamos falar contra... Vamos falar sobre a Covid. Usaram os influentes para convencer ao seu público a fluir, não é? Fizeram isso com a vacina da Covid, fizeram isso com as eleições, todo mundo ao voto, ok? E as pessoas... Por que que não vamos... Por que que, se nessa altura os influentes não são chamados para exercer influência, por que o contrário não é válido? Por exemplo, para dizer... Por que que... Por exemplo, o exemplo que eu dei há pouco tempo sobre com bois sujos, não é sujo porque tem sujidade, é sujo porque tem fezes e xixi. Se for para falar disso, e eu só tenho influência... Porque é verdade, a minha intervenção tem até alcance estrutural. Existem uma decisão... Institucionais, no caso. Institucionais, exatamente. E eu já não... E as pessoas que vão ver esse vídeo sabem que o que eu estou falando é da boca para fora. É aí onde vem, por exemplo, o respeito e a relevância da pessoa. Eu já vi decisões institucionais que foram tomadas porque eu falei alguma coisa. Então, se o que eu falo as pessoas levam a sério, inclusive instituições, então eu sou relevante. Agora, Gangsta. Gangsta. Mano, Gangsta. Dia 77, né? Já. Deu sinal? Até fomos fazer um outro salvo aí. Mas pronto. Vamos lá para... Sobre o Gangsta. Gangsta. É G77, né? G77. Não sou o Gangsta como tantos outros. Eu me identifico por conta do senso de justiça que se faz. Pessoas que têm posicionamento... Ainda em tempo fui abordado sobre isso. para falar disso. Não, o professor não interveio quando... Claro, estava ausente nas redes sociais porque a intervenção do Gangsta é fundamentalmente nas redes sociais. Pelo menos lá onde foi o fulcro da coisa. Mas eu estava ausente, então, por isso que as pessoas não sentiam a minha intervenção. Entretanto, estando eu ativo, claro, o Gangsta tem meu apoio. Tem meu apoio. Está certo nas suas motivações. Está certo nas suas razões. está certo no efeito. Está certo no motivo que leva a mobilizar a pessoa. Eu faria exatamente o mesmo. Só peca na forma. Ok. A pessoa está com fome? Está. Tem comida? Sim, tem. Quer comer? Quer. Vai comer? Vai. Calma aí. Ele pode pegar numa pá e comer com a pá? É a forma como se come. Ok. Ah, mas eu comi com a pá porque estava com muita fome. Calma aí. Mas a pá é para tirar areia. Quando muito lama, não para tirar comida. Então, peca na forma. Por quê? Porque há uma... Se calhar ainda ninguém teve coragem de fazer essa abordagem, mas eu faço, eu tenho e faço. que há uma linha muito tênue que separa a acusação da emissão de opinião. Se eu digo que o Paulo rouba é gatuno, isso é acusação. E acusação, quem acusa tem que estar capacitado a prová-lo. Ok. Sobretudo, quando pessoaliza já a coisa, eu não digo que a instituição fez, por exemplo, se eu disser que, olha, a uizado, as pessoas que saem da uizado cortam o cabelo, saem insatisfeitas. Isso é a fé de uma instituição. Ok. Mas se eu disser que o Paulo Daniel, o barbeiro, corta mal, isso já é uma acusação. E se eu acuso, eu tenho que provar. O gênero, o que que faz? Faz essa mistura. E eu tenho que ter coragem de dizer isso, se calhar isso vai dar muitas implicações. Há uma... Atenção corte, Stelva, a parte do gênero está é um corte especial. Vamos lá. O que se exige é fazer essa separação de opinião, emissão de opinião, com contundência. Porque quando eu imito a minha opinião, eu imito-a com contundência, com agressividade. E eu já sofri muita retaliação por isso. Eu me tornei na persona não grata por causa da minha forma de emitir opiniões. Mas procure, faça um levantamento. Quem é o dirigente que um dia foi afetado por mim porque eu lhe chamei nomes? Que eu lhe chamei de gatuno? Que eu lhe chamei, que eu personalizei o assunto? Quando falamos, por exemplo, da questão do hospital... O central do Lubango. O hospital central... Não, o hospital oncológico do Lubango. O oncológico. O centro oncológico do Lubango não funciona. Está fechado até hoje. Eu falei do centro oncológico. Ah, o centro oncológico tem um diretor? Tem. Tem uma diretora ou delegada provincial? Tem. Tem uma pessoa que está... Tem um gestor? Tem. Mas eu disse que o centro oncológico do Lubango, da Uila, que é o único, que não funciona, e o de Luana mal funciona porque a minha mãe morreu por conta... acometida por uma doença cancerígena. Veja, está a ver a diferença? A diferença entre... Eu estou a abordar isto. Eu estou a acusar e emitir uma opinião. Eu estou a emitir uma opinião, um posicionamento diferente de eu dizer, olha, os diretores do centro oncológico roubam. Ok. Então, o gangster peca na forma. Eu vejo muito, muita demagogia também, como uma linguagem para atrair popularidade, linguagem para atrair reações, linguagem para mobilização. É verdade que nós não temos que poupar esforço para poder emitir a nossa opinião, mas... Mas é preciso medir os meios. A forma como se faz a... o... o... como é? A revolução. A revolução hoje é muito... é muito... Musculosa. É muito musculosa, é muito... é evada de... de... de assuntos pessoais. E se calhar gera mais... gera mais... negativismo do que coisas positivas, se calhar. Exatamente. Porque depois, quando a própria justiça acusar-te de ser subversivo, é sobre os factos. Prova que o governador não sei de onde desvia o erário. Ok. Mostre documentos que levam essa... Porque o que... o que... o que sobrar disso é mesmo presunção. Ok. Por mais factivas que sejam as coisas, depois você vai ter que provar. Na hora de provar, você não tem dados. Então, é muito... é muito necessário que nós façamos uma revolução. E a revolução faz-se com conhecimento, com pensamento, com instituições, com instrumentos. E, claro, é com contundência. É sim com contundência. E mais, no dia 31, eu não fui trabalhar. Só para dizer que o guerra está de um lado também, a solidariedade do outro lado não tem, por conta da forma como se faz, que fazem as coisas... Atenção! e eu até disse, muitas vezes até sou confundido com alguém da oposição, com alguém da UNITA, para não ter que ir lá dar muitas voltas. Se calhar o corte. Eu até tenho que responder. Pronto, nós vamos continuar, estamos aqui com um pequeno problema técnico. E eu vou mesmo continuar aí nesse ponto. E, prof, voltando então aqui à nossa conversa, não é? Estavas a falar na questão de ser conotado com uma determinada filiação partidária por emitir uma opinião que não seja como... Você gosta muito de eufemizar as coisas. Eu gosto muito de falar as coisas fora das entrelinhas, na linha, do tipo. Eu tenho conotação como sendo alguém da UNITA. E o prof é da UNITA? Não sou. Eu até tenho respondido assim. Eu não sou da UNITA, você que é um do MP lá. Mas eu queria, eu queria, na verdade, ultrapassar essa parte. Por quê? Porque, assim, é uma questão de consciência. E eu acho que consciencialização é quase como uma obrigação. Eles já estão obrigados a estar conscientes sobre como as coisas devem ser. E estarmos aqui a falar todos os dias sobre a mesma coisa. Exatamente. Que emitiram a minha opinião, não sei o que. Acaba sendo um assunto clichê. Mas o problema é não só a conivência. Porque parece isso. Nós chegamos a um estado de inerta que parece que todo mundo faz de conta está tudo bem, está tudo certinho. Ninguém reclama, ninguém se opõe, ninguém reivindica. E quem reivindica é rotulado como sendo alguém contra. Mas, pô, e veja que muitas vezes as próprias pessoas que usam camisolas, chapéus, emblemas e fazem atividade dos partidos, seja da UNITAção, seja da UNITAção, seja da UNITAção. Não saem, não vêm ao público reclamar coisas assim básicas. Você ainda devia começar a usar já, né? Não, eu não uso porque eu não sou. E eu digo mais, eu tenho que dizer mesmo assim, fronta e sinceramente, eu não sou nem militante, nem simpatizante. Porque eu mesmo mando lixar essa coisa de partido. Eu só defendo a coerência, a justiça, a verdade. Eu só trago uma coisa. Por que dizer que é injusto as pessoas serem levadas à centralidade para ficarem, tomarem banho uma vez por dia ou então duas vezes por semana? Bom, isso é preciso ser do partido para dizer que isso não está certo. Eu estou sabendo. Mas é assim que acontece na centralidade? Mas é assim que acontece, exatamente. Eu tenho gente que... Temos que levar água para lá. Mas eu não fui à centralidade porque não tem água. Eu tenho casa na centralidade. Estou a pagar uma casa na centralidade. mas lá houve uma lista ali que tinha sido contemplado para receber uma casa e fui arriscado daquela lista. Por quê? Por causa desses pronunciamentos. Mas é assim, é tal como eu disse. Este tipo de assunto que eu não tenho prazer, nem as pessoas merecem nos ver falar disso, porque é uma situação que a partida já devia estar ultrapassada. É uma questão de consciência. Então você que pensa que quem emite uma opinião é de X ou de Y que estão tuas aqui nessa revista. Essa revista é de qualquer partido. Aliás, vamos dar a partida hoje na banca. É mentira. Próximo, na verdade eu dividi aqui a nossa conversa em duas partes. Começamos logo assim sem que... a falar de um assunto específico e fomos correndo. E... eu gostava de falar do teu livro. Coisas que não se dizem. Este livro, Coisas que não se dizem. Levantou muitos assuntos, tanto pela positiva como pela negativa. E... uma das questões que eu gostava logo de tocar. O teu livro é... para a realidade angolana é best-seller? Não. E... fica muito aquém. Até devia nos dar vergonha de chamar certos livros de muita... muita popularidade, de muita compra de best-seller. Um dos best-sellers de Angola sabe vender quantas cópias? Não. Dez mil cópias. Isso até devia falar baixo. Porque best-sellers dos outros estamos a falar em cem milhões de cópias. Estamos a falar de um milhão de vendas, dois milhões de vendas, cinco milhões. E nós, em Angola, não temos um livro sequer que vendeu cinquenta mil cópias. Isso diz muito sobre que tipo de povo nós somos. mesmo que eu vendesse para lá vinte mil cópias eu até esconderia a cauda e dizia meu livro é best-seller. Não, eu não tenho que assumir isso. Mas a minha pergunta foi específica. Olhando para a nossa realidade, a pergunta vai ser diferente. Para a nossa realidade o teu livro foi bem vendido? Exato. Temos uma cultura uma cultura mórbida do consumo de livros. Mas eu sobrepus essa morbidez, eu sobrepus essa falta, essa falta de hábito de leitura, eu sobrepus essa não cultura de compra de livros. Eu trouxe uma outra forma de vender livros. Porque o livro vende-se o conteúdo, vende-se a ideia, vende-se a imagem, vende-se os comentários em torno. E eu trouxe essa forma. E mais detalhes, o meu livro é dos pouquíssimos livros que não estão nas livrarias. Não estão. Não estão nas livrarias, não estão na biblioteca, mas estão na rua, estão no Facebook, estão no Instagram, estão nas redes sociais. Entretanto, eu trouxe uma nova dinâmica de vender livros. Tanto é que muitos até seguiram a vibe e não conseguem. Porque, claro, é por uma forma muito natural de eu fazer as coisas. Não, o teu livro não está na livraria. É como o tomate da zunguera, não está no supermercado porque ela vai zunga, o outro também zunga. Mas também, tu és zunguero. porque é o que eu disse, o livro é associado à figura. A figura reúne consenso e também tem descensos. Tem pessoas avessas, então isso é bem natural, bem normal, era o esperado. E muita gente rejeitou. Eu recebi um não, dois, três não de donos de grandes livrarias em Luanda. Que rejeitaram mesmo que olhavam o livro, não cumprem os critérios, mas quais critérios? Entretanto, eu saí pela rua vendendo livros, porque, vamos voltar na questão do início, quando você me rotular como palestrante, eu sou um grande vendedor de livros. Você fatura quanto nesse livro? Bem, eu não consigo adiantar números, mas estamos em torno de três, três mil, próximo de quatro mil cópias vendidas. Há dez mil quantos, quantas é isso? Estamos aí em torno. E mais, uma coisa que eu fiz também, em nome da dinâmica da venda, é, com o livro, eu usei o livro como um trampolim para a divulgação da minha imagem, não só a nível nacional como internacional, porque eu tenho outros livros a caminho e eu tinha que fazer estrada. Eu girei por, literalmente, toda Angola. Nenhum autor ainda fez. Eu fiz as dezoito províncias, nenhum autor angolano ainda fez. eu viajei a custo próprio, claro, com o próprio dinheiro do próprio livro, porque é um projeto autossustentável, não é? Entretanto, eu fui muito ousado porque eu queria elevar a fasquinha. Eu fui no norte, fui no sul, fui no leste, fui onde fosse aceito. E, claro, isso funcionou. Então, isso justifica não só os números, como também essa elevação, essa extensão da própria marca Professor Elavoco, porque no próximo livro já ninguém vai questionar quem é o Professor Elavoco. Então, porque eu usei o dinheiro do livro para vender o projeto, a ideia, a expansão, a viagem por Angola. O próximo livro vem com, vai ser pago com os lucros deste livro, do anterior livro? Eu até gostaria de usar mesmo, por exemplo, falar, vai que uma editora queira assinar um contrato remunerado comigo, vai que eu consiga um patrocínio através dessa entrevista? Porque eu tenho muito interesse em lançar. Tenho três outros livros na Forja, entretanto, tenho, estou muito, porque não é justo ter que usar a colheita para voltar a semear, porque seria assim, porque usar o dinheiro desse livro para lançar outro livro, seria, em vez de estar a comer, a colheita, semear. Na verdade, o certo é isso, mas não quero mais semear. Eu acho que já, já chegou o tempo de começarmos a colher. Porque é cansativo sempre semear, 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 semear. Não, aliás, nós que recebemos muitas vezes os teus conselhos sobre empreender, manter-se focado no foco, nós queremos ver o próprio Lexo, senão depois também o conselho fica difícil de entrar. Exatamente, o dinheiro do Lexo, em vez de comprar, em vez de comprar Lexo, tomar a investir no livro, mas como então? E quando é que vamos comprar os nossos beijos? Então... Um outro assunto, prof, saltando muito rapidamente, que se falou muito em torno do livro, é a questão da tua aceitação dentro do movimento acadêmico, se assim posso considerar, o movimento literário, assim que está mais... Willano ou angolano? Vamos falar do Willano e angolano no geral. O que é que acha que se fala sobre si, do seu livro, dentro das livros acadêmicas angolanas? Bem, já me fizeram essa pergunta numa das entrevistas e pediram uma avaliação sincera, de zero a dez, quanto é que dava em termos de aceitação para o público acadêmico angolano. Eu só pedi aqui o fio por causa de... O público acadêmico Willano e eu dei três. De zero a dez. De zero a dez, deu três. Eu dei três. Não só por causa da rejeição, porque, bem, convenhamos, parece que em cada dez pessoas, pelo menos nove pessoas já ouviram falar de mim, conhecem o meu conteúdo. As minhas abordagens são diretas, são abertas, são públicas. Entretanto, o que é que... eu acho que não é muito falta de recursos, de oportunidade, de compra do livro. Então, eu acho que o que falta nesse livro em si também é essa conversão em compra, porque não basta ser conhecido. Aliás, ser famoso sem ter dinheiro é cansativo também, é outro trabalho cansativo. Entretanto, eu não quero só ser famoso, não quero só ser falado, porque, essa pergunta, o que é que acha que dizem de si? não é muito mais interessante. Eu acho que, mais do que o que se diz de mim, as pessoas têm que comprar o livro, têm que adquirir, têm que juntar esforço, porque daqui a pouco, veja aqui, olha, isso tem que ressaltar esse fato. É só a segunda vez, veja lá, desde 2021, só a segunda vez que uma revista, que uma entidade jornalística, que é uma entidade de imprensa, me convida para falar do livro. A primeira vez, sabe o que foi? A RTP. Ou seja, o meio de comunicação social, ressalvo, que por algumas influências, conseguiu uma entrevista no Nangop, o mês passado. Mas calma aí, eu não tenho que fazer os possíveis de ter entrevista, porque o jornalismo é o quê? É ouvir sobre os factos ou ir atrás dele. E quando se ouve sobre os factos, a notícia em si rola e os jornalistas vão atrás dos factos, criam matéria a respeito. Ninguém me chamou ainda para falar disso. Se calhar, profissional, injustiçado, né? Eu não sei se isso é injustiça, mas... Não, mas não se preocupe com isso, porque as camaradas aí que se tornaram presidente também ainda não passaram pela TPA e tal. Se calhar, acho que é para alguém pior. Nunca fui chamado, mas não é que eu não seja notícia, é que os factos falam por si, os números falam por si. A DW fez uma reportagem, saiu hoje, da minha ida ao Bengo. Mas calma aí. É DW. DW, África. Pô, nós temos TVzinho, temos TPA, temos sei lá o quê, temos as rádios aqui. Eu nunca fui chamado para falar na rádio. Mas calma aí. Vamos esperar que o vizinho faça elogio do seu filho para que então descubras que de facto você tem um filho que está fazendo um bom trabalho. Isso até seria vergonhoso. Essa pergunta, respondê-la, seria não só cansativo, mas também é vergonhoso, né? Do tipo... Mas ainda assim, sabe que, apesar de esperar algumas pessoas que façam alguma coisa por ti, quando a tua e única responsabilidade de tornar a sua marca, a marca para a sua lavouca, cada vez mais... E claro que eu faço. Eu não faço isso em tom de lamentação. Eu não sou um lamexas. E, aliás, é nesse tom que muita gente me acha prepotente, arrogante, enfim. Mas não, eu sou muito convicto. E, aliás, a linha que separa a convicção do orgulho, da arrogância é bastante tenue. Então, eu tenho convicção no que eu digo, tenho certeza. Tenho os pés firmes no chão. E, claro, que no que depender de mim, estou indo na velocidade do vento. E eu vou fazendo a minha parte, vou fazendo o meu trabalho. E estou muito bem. Obrigado. Prof, alguma coisa que gostava que questionássemos e não fizemos? Nossa entrevista ficou longa. Vai para o YouTube, atenção. Aqueles que estiverem a ver pelos cortes, vamos fazer aqui cortes pelo Facebook e o Instagram, mas o vídeo completo, a grosso modo, vai para o YouTube, principalmente. alguma coisa que não questionamos? Bem, assim, em última instância, eu iria... Eu iria... Eu iria... Eu iria... Eu iria falar um pouco sobre a produtividade acadêmica, a produtividade intelectual, porque explora-se pouco. Parece que o nosso sistema forma de ensino, forma profissionais, não forma gente. Eu tenho me debat... Sabe, eu vou me debater? É um assunto que, aparentemente, ser novo, mas na verdade, não é recorrente. Estamos a produzir pouco. Estamos a produzir pouco em termos de intelectualidade. Estamos a produzir pouco em termos de autossuperação. Estamos a produzir pouco. Eu acho que nós somos um potencial que precisa se transformar em potência. Precisamos de desenvolver. Precisamos de nos superar um pouco mais. Eu acredito muito nos jovens angolanos, no sentido de que nós podemos sempre ir além dos nossos limites, além das nossas limitações, apesar da realidade, apesar das circunstâncias, apesar das insuficiências, é necessário fazer o máximo mesmo com o mínimo, é necessário fazer o muito mesmo com o pouco. Isso é que vai fazer com que o nosso percurso valha a pena e que nós nos superemos. Eu acho que está na altura de nós termos muitos espaços de debate público, de debate acadêmico. Está na altura de nós tentarmos falar um pouquinho mais do nosso desenvolvimento pessoal. E quando falo de desenvolvimento pessoal, não é aquela versão da motivação. Não, são muito pessoas mesmo, pessoas com o cérebro iluminado. Porque eu acho que perdemos muito tempo discutindo o sexo da barata, o sexo dos anjos. e ganharíamos tempo abordando assuntos que de facto nos acrescentariam. Então, enfim, eu estou agradecido por essa oportunidade que a Enos na Banda me conceda para poder fazer essa intervenção, essa entrevista. Enfim, de resto, recebam daqui desse lado um grande abraço do professor Alavão. Uma palavra sem final. Lubango. Lubango que diz o quê? Você é polêmico. ultimamente nada. Eu fico preocupado por conta disso. Calma aí, professor, pronto, espelhadamente tem ruído aqui na sala, depois não sei o quê. Vamos repetir a pergunta. O que é que o Lubango diz, o que é que o Lubango significa para ti? Já significou muito para mim, mas ultimamente é como se o fogo vai se esfriando e parece que o Lubango vai me dizendo um pouco, vai me dando poucos recados, poucas oportunidades, poucas aberturas. E eu fico preocupado, eu digo isso com muito aperto no coração, porque, se você reparou, estou indo do Lubango e o próprio Lubango está me repelindo, está me expulsando para lá para fora, porque eu não encontro oportunidades, não encontro... e, aliás, temo que seja esse o motivo do êxodo de muitos intelectuais que saíram daqui do Lubango para outras paragens, porque parece que o Lubango é aquele que fecha a porta dos seus próprios filhos. Entretanto, eu reduzi o número, consideravelmente, o número de atividades aqui no Lubango, reduzi a minha atuação pelo Lubango e até parece que já... e tanto é que as pessoas pensam que eu não vivo aqui no Lubango, entretanto, é aqui onde eu vivo, é aqui onde eu nasci, assim, profissionalmente. Entretanto, aos poucos, o Lubango vai me dizendo poucas coisas e fico muito triste com isso. Prof, não queremos aprofundar mais esse assunto, até porque acreditamos nós que, independentemente de qualquer opinião que tenhamos acerca de determinada realidade, o amor, aquela coisa da paixão, fica sempre alguma coisa que sobra e o meu conselho era que pegasse nisso e transformasse em alguma coisa tão inatingível ao ponto de que seja o que for feito, este amor não diminua mais do que já diminuiu. Aliás, Lubango é uma terra séria, Lubango é uma terra séria, Lubango é um município sério, um município com rumo e nós, jovens, vamos continuar... Ah, e atenção, antes que me entendam mal, quando eu digo que estou indo embora daqui, não estou indo a Luanda, eu sou um avesso a essa ideia de tentar sobressair a partir de Luanda, não, não, vou atuar em Luanda, vou fazer trabalhos em Luanda, mas não estou me mudando para Luanda, só estou a dizer que meu amor pelo Lubango, minha paixão pelo Lubango vai se esfriando a cada dia e pronto, é natural, é legítimo, é legítimo esse sentimento. Tens esse direito, tens esse direito, por isso que eu disse, que do pouco que sobrou, se puder para colocar um pouco de gasolina, para a população maior, vamos embora. Prof, muito obrigado por ter aceitado, aqui o Tere tem que ser conceitado, não pode ser aceito, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite quando eu tenho essa conversa, atenção, você tem a ouvir os cortes, atenção, o prof já está habituado com os embates, então, coloca tudo aí, é brincadeira, e é para que consigas o iPhone, roubaram, estás fudido, eu sei, rasta na rasta, pronto. Vou fazer os possíveis. Faço os possíveis. Pronto, estamos juntos, já? Obrigado. Valeu.